Capoeira, mandinga de escravo em ânsia de liberdade. Seus princípios não têm métodos, os seus métodos não têm fim. O seu fim, ele é inconcebível ao mais sábio de todos os métodos. A capoeira, ela é vida. A capoeira, ela prepara a gente para o mundo, para a vida. A capoeira é filosofia de vida. Então, alguns baianos vieram para cá para construir a ponte e permaneceram no Acre. E aqui, sim, eles deram sequência à prática, vieram fazer a prática da capoeira e algumas pessoas treinaram com alguns desses baianos. E um desses baianos que a gente tem notícia é o mestre Naná.